Apo cobra justiça por jovem desaparecido, corpo encontrado no fim de semana pode ser dele. Falta de oxigênio e lotação levam UPAs à situação crítica. Portaria estabelece medidas adicionais para trabalhadores dos serviços de entrega. Caixa anuncia calendário para saque emergencial do FGTS e futebol feminino também sofre com as dificuldades acarretadas pela pandemia de Covid-19. Hoje é segunda-feira, 15 de junho de 2020. O TVU Notícias está no ar. Centenas de pessoas realizaram um mato na manhã desta segunda-feira, aqui em Natal, cobrando justiça pela morte do jovem Giovanni Gabriel de Souza Gomes, que estava desaparecido desde o dia 5 de junho. A família acredita que um corpo encontrado ontem em São José do Mipibu pode ser do garoto. Famíliares, amigos, vizinhos e pessoas que se sensibilizaram com o assassinato do jovem Gabriel, de 18 anos, foram às ruas do bairro Guarapes, na zona oeste de Natal, na manhã desta segunda-feira, cobrar explicações e clamar por justiça. Carregando faixas e cartazes com as frases Justiça por Gabriel e Vidas Negras Importam, a multidão perguntava quem matou Gabriel e pedia agilidade nas investigações. Os pais do menino também estavam entre os manifestantes. Na manhã de ontem, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, disse em uma rede social que determinou todo o empenho da polícia civil nas investigações, para que os assassinos dos jovens sejam exemplarmente punidos. Segundo familiares, Giovanni Gabriel de Souza Gomes desapareceu no último dia 5 de junho, após sair de bicicleta da casa onde morava com a mãe, no bairro Guarapes, em direção à casa da namorada, na cidade de Parnamirim, onde nunca chegou. Na última semana, a bicicleta e a sandália utilizadas por Gabriel foram encontradas em uma área de vegetação no município de Parnamirim. No entanto, o corpo que pode ser do jovem só foi localizado ontem em um matagal na comunidade Pau Brasil, no município de São José do Mipibu. O ITEP ainda não concluiu a perícia para confirmar se o corpo é mesmo o de Gabriel. No entanto, os pais do garoto identificaram a roupa que ele utilizava e não tem dúvida de que se trata do corpo do filho. Meclisson Costa para o TVU Notícias. Olha só, o Conselho Municipal de Saúde denuncia falta de oxigênio nas UPAs e no Hospital de Campanha de Natal. Jorge Silva traz mais detalhes. De acordo com um relato nas redes sociais de uma médica plantonista na UPA Oeste de Natal, nesse final de semana houve problema na rede de abastecimento de gás da UPA e a equipe de plantão teve que realizar manualmente a ventilação nos pacientes entubados. Em tom de desespero, a médica disse que mais leitos precisam ser implementados e que é necessária uma melhor infraestrutura nos hospitais de Natal, porque as mortes só estão aumentando. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde de Natal informou que a falta de oxigênio é em decorrência da superlotação das UPAs, que estão ocupadas, em sua maioria, por pacientes de outros municípios. Porém, o Conselho Municipal de Saúde de Natal rebateu a declaração da Prefeitura, informando que a falta de oxigênio acontece pelo baixo fornecimento de gás medicinal oferecido pela empresa contratada. Segundo o Conselho, abre aspas, a empresa deveria repor o oxigênio de acordo com a demanda, em vez de diminuir a vazão. Fecha aspas. O Conselho também entrou com ações na Defensoria Pública e Ministério Público para que o prefeito, Álvaro Dias, garanta o fornecimento de oxigênio nas UPAs e hospital de campanha. Sobre a superlotação, utilizada como justificativa da Prefeitura de Natal pela falta de oxigênio, o Conselho de Saúde denunciou que a Prefeitura ainda não cumpriu o que havia prometido. O hospital de campanha está funcionando apenas com 51 leitos de enfermaria, onde o acordado seria 100 leitos. Já em relação aos leitos de UTI, dos 20 prometidos, apenas 11 estão em funcionamento. Natal não pode falar em culpar nem os municípios do interior, nem o Estado, sem que tenha completado, feito sua parte, porque é a capital, tem mais de 900 mil habitantes. Então tem uma quantidade de leitos ínfima para a quantidade de habitantes. E quem recebe o recurso é a Secretaria de Saúde do município. E Natal era até mesmo, por ser a capital, era para estar com um número de leitos até maior, pactuando com os municípios pequenos, que não tem condição. O governo do Rio Grande do Norte alerta para o aumento de casos pela Covid-19 e alta taxa de ocupação de leitos. O Estado já tem mais de 500 mortes confirmadas. No último sábado, 20 óbitos que estavam em investigação foram confirmados para a Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram duas mortes. O Estado do Rio Grande do Norte agora soma 553 óbitos pela Covid-19 e 114 em investigação. Em relação aos casos confirmados, já são mais de 14 mil potiguares contaminados e mais de 22 mil casos suspeitos. Para a SESAP, os números continuam preocupantes e ainda é necessário o distanciamento social em todo o Estado. Isso mostra que a situação epidemiológica do Estado do Rio Grande do Norte ainda continua preocupante para as autoridades de saúde pública, bem como para a sociedade, pois ainda é necessário que as medidas de distanciamento social sejam intensificadas com a colaboração de todos e da população, para que assim a gente tenha um cenário melhor e mais oportuno, que essa curva reduza com relação à pandemia. Outra preocupação da SESAP é em relação ao aumento da taxa de ocupação de leitos em UTI. A taxa está hoje em 92%. São 728 pessoas internadas em leitos públicos e privados. Na sétima região de saúde, que compreende a região metropolitana, a taxa de ocupação atingiu hoje 100%. O quadro se repete na segunda região de saúde, em Mossoró, com taxa também em 100%. Já a taxa de isolamento social no feriadão e no final de semana foi baixa, ficou em 48%, onde o ideal é 70%. Jorge Silva para o TVU Notícias. O governo do estado publicou uma nova portaria neste domingo com medidas adicionais de proteção para trabalhadores de serviços de entrega. A portaria do governo do estado foi publicada em uma edição extraordinária no diário oficial de ontem. Entre as medidas, fica determinado que as empresas devem fornecer, sem custos aos profissionais, um kit de higienização das mãos e equipamentos de trabalho, álcool em gel 70% e toalhas de papel, além de máscaras de proteção confeccionadas nos termos do Ministério da Saúde. As máscaras devem ser suficientes para trocas a cada três horas. Outra medida especificada é que as empresas devem providenciar locais para a realização da higienização de veículos, das bolsas que transportam as mercadorias, bagageiros, compartimentos de carga, capacetes e uniformes. Além disso, as máquinas utilizadas para pagamento com cartão devem ser protegidas com material impermeável que facilite a higienização. O governo justifica a nova portaria considerando o aumento nas compras feitas remotamente e o consequente crescimento da demanda pelos serviços de entrega, além de levar em conta que boa parte das pessoas que se utilizam desse serviço são do grupo de risco e estão em quarentena. Em caso de descumprimento, as empresas ficam sujeitas à multa de até R$ 50 mil. Jamelinho Nogueira para o TVU Notícias. O pico epidêmico da Covid-19 no Rio Grande do Norte poderá ser em julho. Quem explica para a gente é o repórter Felipe Matheus, que conversou com o professor de física da UFRN e realizou essa projeção. Caso o pico da epidemia no Rio Grande do Norte aconteça em meados de julho, a previsão é de que serão mais de 100 mil casos. José Dias de Onestimento, professor de física da UFRN, que está na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ele está realizando estudos sobre a pandemia e chegou a esse número utilizando um modelo físico-matemático que utiliza dados locais de epidemia. Outra estimativa é de que até 9 mil potiguares necessitarão de algum atendimento hospitalar, seja em serviços ambulatoriais ou de internação. No caso de Natal, nós tivemos, obviamente, uma curva que mostra essa acentuação do período de infecção agora, no início de maio, o que vai seguir até junho e, possivelmente, dependendo do grau de isolamento, é importante dizer isso, nós temos em julho uma acentuação, obviamente, desses casos, desses casos de exposição e, obviamente, agravamento. São 15 dias entre a parte exposta e o final da epidemia para o indivíduo, seja ele a aquisição da imunidade, ou seja, a saída imune, ou, infelizmente, a fatalidade, que é o óbito. A acentuação da curva da epidemia no Estado é uma maneira de descobrir se as pessoas estão ficando em casa. A plataforma Inloco, que reúne dados sobre o isolamento social em todo o país, registrou que este índice aqui no RN, nesse final de semana, ficou em 48%. No feriado de Corpus Christi, na quinta-feira passada, o número foi um pouco maior, 49,2%. Um exemplo de que parte da população não está comprometida com o isolamento social aconteceu nesse final de semana. Cerca de 50 pessoas foram presas durante uma festa na praia de Santa Rita, em Estremóis. Segundo a Polícia Militar, aproximadamente 100 pessoas estavam reunidas em um local. Pelo menos 50 fugiram e as outras foram detidas. O pesquisador José Dias explica o que é levado em conta para essa projeção do pico da epidemia ser feita. O que nós fazemos nessa modelização é pegar o número de óbitos, analisar a partir do tempo e fazer exatamente uma projeção sobre a quantidade de infectados, a quantidade de expostos, a quantidade de assintomáticos. As previsões são feitas com uma semana, por exemplo, 10 dias. Então, nós temos hoje a quantidade de óbitos que o modelo prevê para a semana que vem. A partir do momento que se acerta essas quantidades, que não é um crescimento exponencial simples, livre, ele depende, como você falou aí, como eu já mostrei, do isolamento, a partir do momento que a gente consegue prever esses óbitos com a semana, quer dizer que nós estamos entendendo bem o sistema físico. Para o professor, os testes em massa para a detecção do vírus nas pessoas devem ser ampliados. Com base nos resultados, devem ser traçadas novas estratégias. Se nós estivéssemos numa situação ideal, nós teríamos que fazer milhares de exames por dia, praticamente. São 35 mil exames, por exemplo, por semana. É uma quantidade razoável que alguns países têm feito. Essa quantidade de exames é importante para que a gente sonde o nível da epidemia local. Na falta desses exames, somente modelos é que podem dar alguma ideia, mesmo com todos os erros, sobre o estado atual da epidemia na localidade, por exemplo, no Rio Grande do Norte, que é um dos sistemas que nós temos atuado. O último decreto de isolamento social publicado pelo governo do estado é mais rígido e só permite a circulação de pessoas em espaços e vias públicas em casos de extrema necessidade e com o uso obrigatório de máscara de proteção. Pensando nisso, a Defensoria Pública emitiu uma recomendação à Prefeitura do Natal e ao governo do estado para garantir os direitos da população que mora nas ruas. Em torno de mil a mil e quinhentas pessoas moram nas ruas de Natal, segundo dados da Secretaria Municipal de Assistência Social. E apenas 10% aproximadamente estão em abrigo de um município. Essa parcela da população depende de políticas públicas e ações filantrópicas para garantir a própria subsistência, principalmente nesse momento de crise sanitária. A recomendação da Defensoria Pública do Estado e da União visa garantir o cumprimento desses direitos. Ainda há uma grande parcela de pessoas que estão nas ruas expostas à contaminação e sem acesso às medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com frequência, utilizar álcool em gel, fazer uso ininterrupto de máscara, enfim, todas essas medidas que são recomendadas pelas autoridades de saúde e que são de difícil acesso por parte das pessoas que se encontram na rua e que, portanto, não têm condições de cumprir o isolamento domiciliar porque não têm uma casa, não têm um domicílio onde permanecer abrigadas. Então, a recomendação foi para que os agentes fiscalizadores, isto é, as pessoas e os órgãos públicos responsáveis por fiscalizar o cumprimento do decreto, se abstenham de qualquer abordagem violenta, bem como de qualquer medida de acolhimento ou de internação compulsória em relação aos moradores de rua. Em nota, a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social afirmou que não usa medidas de contenção coercitiva. A condução de pessoas em situação de rua acontece de forma voluntária dentro da política de assistência social. E, neste momento de excepcionalidade, continua garantindo o acompanhamento social e não alterou a conduta praticada. Jussara Félix para o TVU Notícias. Olha só, boa notícia para quem tem saldo do FGTS. A Caixa Econômica Federal divulgou a liberação de saque emergencial no valor de um salário mínimo. Mais detalhes com Felipe Matheus. A Caixa divulgou o calendário de pagamento do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, no valor de R$ 1.045. Os depósitos seguem o mês de nascimento dos trabalhadores e começam no dia 24 de junho e vão até o dia 21 de setembro. Mas quem receber terá que esperar de semanas a meses para sacar o dinheiro, porque inicialmente os valores vão ser depositados em poupanças digitais abertas pelo banco. O trabalhador só poderá movimentar a conta para pagamento de boletos, compras online e compras com pagamento em algumas maquininhas de cartão. Saques em dinheiro ou transferências para contas de outros bancos só serão possíveis a partir de 25 de julho. O auxílio é referente à medida 946-2020, que libera saque emergencial do FGTS e extingue o PIS-PASEP. Esse fundo atendia quem trabalhou de carteira assinada em empresas privadas ou foi servidor público ou militar entre os anos de 1971 a 1988. O governo utiliza esse dinheiro para dar liquidez ao FGTS, mas preserva o patrimônio das contas individuais desses cidadãos. O trabalhador poderá conferir os valores disponíveis ou tirar dúvidas acessando o site fgts.gov.br ou pelo telefone discano 111 a partir de hoje. Já o aplicativo estará disponível no dia 19 desse mês. Felipe Matheus, para o TVO Notícias. O pagamento do auxílio emergencial benefício financeiro destinado aos trabalhadores prejudicados com a crise causada pela pandemia da Covid-19 teve início no mês de abril. Mas, em todo esse tempo, ainda há brasileiros que encontram problemas para ter acesso ao benefício. Priscila é designer e microempreendedora e precisou se cadastrar no programa pois viu sua renda diminuir bastante depois da pandemia. Mas ela só conseguiu receber a primeira parcela depois de muita espera. Mais ou menos por volta do começo de abril. Então, eu fiz o cadastro. Primeiro houve uns erros com relação ao meu CPF, dizendo que não estava certo. Eu acho que ficou, pelo menos, em análise um mês. Depois que eles deram essa análise, até a data deles me mandarem uma nova forma de fazer o cadastro, passou uns 15, 20 dias. Então, quando eles liberaram a plataforma para me fazer um novo cadastro, aí eu fiz novamente e ficou em análise mais um bom tempo. Depois desse segundo cadastro que eu fiz, aí sim, eles liberaram e eu recebi a minha primeira parcela do auxílio. Assim como a Priscila, muitos brasileiros precisaram pedir a reanálise do cadastro. Os motivos mais comuns são falta de informações ou dados incompletos. Segundo a Caixa, até ontem, cerca de 10 milhões e meio de cadastrados aguardavam a análise do pedido. Desse total, pouco mais de 5 milhões passam pelo processo pela segunda vez. Os cidadãos podem pedir essa revisão do pedido através do aplicativo ou o site do auxílio. Caso o motivo da negativa seja dados incorretos ou incompletos, basta fazer uma nova solicitação corrigindo o erro anterior. Porém, quando os dados estão corretos e a pessoa não concorda com o motivo da negação, ela ainda pode contestar o resultado. E se ainda assim o problema não for resolvido, as pessoas podem recorrer à justiça sem sair de casa. A Defensoria Pública da União no Rio Grande do Norte atende pessoas com renda familiar mensal de até R$ 2 mil, por telefone, WhatsApp ou e-mail. Também é possível procurar diretamente a Justiça Federal para reavaliar o pedido, por meio do WhatsApp 994613827. Em reunião ministerial nesta terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou a continuidade do auxílio por mais de dois meses. Inicialmente seriam apenas três parcelas de R$ 600, mas segundo o ministro, nos dois meses adicionais o valor será reduzido. O presidente já lançou e comunicou isso, que por dois meses nós vamos estender o auxílio emergencial. Nós estávamos em um nível de emergência total, a R$ 600. Nós vamos começar agora uma aterrissagem com uma unificação de vários programas sociais e o lançamento de um Renda Brasil. No dia 16 de março, em razão da pandemia do novo coronavírus, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou a suspensão de todas as competições, incluindo o Campeonato Brasileiro Série A1 e A2, da categoria feminina. O Cruzeiro de Macaíba é o único clube representando o Rio Grande do Norte na competição. A equipe do TVU Esporte conversou com as atletas Larissa Almeida e Nadine Dias para saber como elas sentiram um impacto nesta paralisação. As expectativas eram enormes, mesmo antes de começar o Brasileirão Série A2. O Cruzeiro de Macaíba estava pronto para disputar a competição pela segunda vez na sua história. Mas a pandemia do novo coronavírus forçou uma mudança de planos. A vitória por 3 a 2 sobre o esporte de Recife foi a última partida antes da paralisação do torneio. Para mim foi uma notícia muito triste, pois a gente tinha trabalhado muito durante esse período para chegar bem no Brasileiro, onde conseguimos a primeira vitória. Foi onde soubemos da paralisação do campeonato, sem ter dito de volta. Isso me prejudicou muito, pois eu dependo dessa renda. Eu vivo do futebol, então para mim foi bem complicado. Eu estava na fase de transição da reabilitação para o treinamento, então estava naquela expectativa de saber se eu ia ter condição de jogo. No início do campeonato, no primeiro jogo, eu não joguei, só acompanhei as meninas. E aí na volta a gente ficou sabendo que o campeonato ia ser paralisado. No início eu até que reagi um pouco, poxa, é por um motivo ruim, mas tem um lado bom, que é o que eu vou conseguir me recuperar a tempo e tal, mas eu não esperava que fosse tanto tempo. Com as atividades suspensas, ficar em casa aguardando as datas de retorno é ainda mais difícil para as atletas de um clube ainda com características amadora. Para manter a parte física, o apoio vem dos profissionais da comissão técnica, como fisioterapeuta e preparador físico. A CBF divulgou um plano de medidas protetivas para orientar os médicos dos clubes sobre os cuidados na retomada das atividades. A rotina de treinos teve que sofrer modificações e adaptações. Muitas atletas brasileiras de futebol feminino vêm mostrando em suas redes sociais essas adaptações, já que o retorno dos treinos em grupo ainda não foram autorizados. Para as jogadoras do Cruzeiro de Macaíba, não foi diferente. A minha rotina durante a quarentena mudou muito, porque antes a gente treinava dois períodos, tinha treino, academia, físico. E agora eu tento adaptar o máximo possível em casa. Eu tento seguir um padrão, treinar duas vezes ao dia, fazer um cardio, tentar me alimentar melhor durante esse período, porque já já estamos de volta e tem que voltar bem. Para qualquer atleta que escolhe viver do esporte, paralisar suas atividades de maneira repentina pode ser uma situação difícil de compreender. É então onde eles encontram maneiras para matar um pouco a saudade daquilo que tanto amam fazer. No futebol feminino não é diferente e as alternativas são diversas. Para matar a vontade de jogar, eu estou mantendo uma prática que eu tive logo depois da cirurgia. E até hoje está assim, né? Que é o videogame, então eu jogo bastante videogame para matar a vontade. Durante esse período que a gente está vivendo, é muito difícil matar essa vontade de jogar futebol. Mas aí a gente se vira com o que tem mesmo. Eu tenho uma bola em casa, fico jogando, batendo altinha, brinco com meu sobrinho de bola, até esse período passar e poder retornar aos treinos. Um dos maiores impactos sofridos pelas jogadoras é o financeiro. As atletas que recebem auxílio financeiro dos clubes, muitas vezes atrelado ao desempenho em campo, acabam sendo as mais prejudicadas. Infelizmente não tivemos nenhum apoio do clube. Onde a gente sábado falou que a CBF repassou para a instituição, que nela era para ser usado para pagar o quadro de funcionários e despesas com futebol feminino. Onde o clube tinha dívidas antigas e usou esse dinheiro para isso. Infelizmente a gente não recebeu nenhum apoio, nenhum auxílio do clube durante esse período que a gente está em casa. Sem nenhuma resposta concreta da CBF de quando será o retorno do Brasileirão, as atletas seguem na expectativa para a divulgação das novas datas. Durante esse período que a gente está vivendo, eu acho muito difícil a volta do Brasileiro esse ano ainda. Tendo em vista que vários campeonatos fora do Brasil foram cancelados por conta da pandemia, eu acho que o retorno desse Brasileiro esse ano não acontece. Mas vamos torcer para que tudo melhore e a gente possa voltar o mais breve possível aos campos. As expectativas quanto ao retorno do campeonato, para mim, elas fogem um pouco do desempenho, do formato. Para mim, a expectativa vai ser o campeonato do bórdio quando ele for seguro e quando ele não oferecer risco para atletas, para profissionais, para a população no geral. Tá bom? Valeu! Bom, diante da informação sobre o uso da verba disponibilizada pela CBF, o presidente do Cruzeiro de Macaíba, Odilon Benício Júnior, respondeu através de nota que com a paralisação o Cruzeiro ficou sem receita e patrocínio, já que importantes patrocinadores não honraram com os acordos, alegando o momento de pandemia e afirma que, abre aspas, o Cruzeiro de Macaíba honrou com todos os seus acordos firmados com as atletas, quitando-os antes mesmo da obtenção do auxílio da CBF, sem deixar valores para serem pagos durante a pandemia. Disse ainda que o Cruzeiro de Macaíba não possui dívida com nenhuma atleta e que o dinheiro do auxílio recebido pela CBF foi utilizado para manutenção do clube durante o momento da pandemia. Bom, o episódio do Coronacast 88 da Rádio Universitária lançado esta semana é intitulado Sobre Dados e Projeções. Matheus Cirne tem os detalhes. Olá, Rinaldo. No Coronacast 88 dessa semana, eu e Elisa Almeida conversamos com José Dias. Ele é físico, professor da UFRN e um dos responsáveis pelo modelo matemático que tem guiado o governo do Rio Grande do Norte nas suas decisões de mitigação à pandemia. Quando você faz um gráfico exatamente da fatalidade em relação à renda, você vê que essa coisa é completamente correlacionada. Ou seja, existe de fato um item fundamental nisso tudo, que é a renda. A Covid funciona como uma lupa de aumento dos problemas socioeconômicos. E esses problemas foram estabelecidos, essas fragilidades, essa vulnerabilidade, foi estabelecida ao longo dos anos. Isso não é uma questão de ontem. Então, a Covid funciona como uma lupa e mostra, na verdade, que a pandemia se transforma rapidamente num problema humanitário com esse viés socioeconômico. O Coronacast 88 pode ser ouvido no Spotify, Anchor e nas principais plataformas de podcast. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Para você, uma boa noite e até amanhã. Não esqueça, se puder, fique em casa. Não esqueça, se 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 esqueça, se não esqueça, se esqueça, se não esqueça, se 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 esqueça, Legenda Adriana Zanotto